O predicado, ele é formado por um ou mais verbos, tá bom? Então, todas as vezes que você pensar em predicado, é aquilo que você declara em relação à ação do sujeito. Ou seja, o predicado tem ligação muito forte com o sujeito. O predicado também, ele concorda com o sujeito. Então, se você estiver fazendo uma questão de concordância, você já sabe, o predicado concorda com o sujeito. Tomando cuidado com isso aqui, ó. O palhaço são as delícias do circo. Aí, qual que é o sujeito? O palhaço. Se eu pegar o predicado, aí você tem aqui, ó. Um verbo de ligação que se liga a um predicativo do sujeito. São é verbo de ligação. Após o verbo pedir uma qualidade, você tem uma construção ali de um predicativo do sujeito. Essa qualidade é um predicativo do sujeito. Eu acredito que dessa forma você consegue entender. E aí